E aí gente, aqui é o Canon e eu vou começar aqui o último vídeo, eu acho que esse é o último vídeo da série do Portal 2 para PC Eu acho que é o último, vou me esforçar aí, se der um pouquinho mais que o tempo do normal não tem problema Acho que é o 11, décimo ou décimo primeiro vídeo dessa série Então, né, espero que vocês tenham gostado da série, estejam gostando até agora A promoção continua, quem quiser um abraço, um like, um beijo, é só colocar aí embaixo que eu mando, beleza? Eu tô parecendo tão carente falando isso, né? É verdade Mas em todo caso, vamos lá, vamos começar esse vídeo aí Eita pega Esse troço tá meio suspeito Vamos lá Pulou Surpreise Sabia, mano Sabia? Oh, parece até que é combinado, hein? Troço muito doido Ah, coceira Muito interessante isso Ah, sabia Eita pega Olha, mano Olha, mano Filho da mãe, querendo me matar, né? Querendo me matar Não vai ser assim tão fácil Olha, quase que eu saí fora, mano Quase que eu caí Eu sabia que ia ter uma coisa assim Não Morri aonde não era pra ter morrido, mano Tô de cara agora Tô de cara Como que eu fui morrer naquele lugar ali Foi Ah, você não vai voltar O que é desagradável Oh, eu tenho uma ideia Sim, sim, sim Sabe a sua face, eu tenho armor Hum Vamos ver Vamos ver o que tem pra cá Eita pega Eita pega Sabia Salvia No quase cair pode falar velho não pode falar mais que sacanagem morri de novo quantos de séculos morri nesse portal mas foi bastante não voltava com a minha astucia né e eita p tá se não era assim deu porque eu fui a era assim mesmo eu quase morri não 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 é por aqui Lembrando que eu agora já estou no chapter final Corre com o tia na casa da tia Corre se pó na casa da avó Eita pega Vou ter que usar as tiras Vou ter que usar as tiras Que que é isso cara Por aqui Interessante Caiu a casa Caiu a casa da manu Quase fui pavala Então eu queria falar com você por um momento Se eu quiser Eu vou ser honesto Mas eu tenho que Ah eu tenho que Entendi Agora que eu consigo Olha Boa Mais louco que o Batman Olha Tá caindo Ah Entendi Preciso daquele Preciso daquele Da meleca Melecou Não melecou Veio Agora sim Agora sim Agora melecou Boa 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 Não lembro, cara. Ele fala não sei o que lá de um cirurgião do Himalaia. Como é que fala quando o cara tem... Nossa, velho. Faz tão certo as coisas. Não lembro agora a palavra. Me fugiu uma palavra. Nossa, velho. Tô ficando velho mesmo, hein. Ixi. Ele tá pegando. Nossa, mano. É que eu ali procurando. Hum, interessante. Ai, por aqui. Ai, bicho burro. Por aqui, mano. Por aqui. Isso aqui tá meio suspeito. Ah, mas eu já... Engatei a potato ali. Então agora é o chefão, gente. Vamos ver se vai dar tempo. Tranquilo. É, dá tempo. Vai ficar muito grande o vídeo. Agora vai ser o chefão. Vamos lá. Eu sempre... Sempre dá trabalho de eu ficar aqui. De eu passar esse chefão. Olha, ele tá falando que depois da última vez ele se... Ele se preparou contra mim. Agora o cara do mal é aquele cara que tá ajudando nós no começo. Ele agora tem escudo. Ele agora tem escudo. E... Esse barulho foi... E agora tem gás. Tem, acho que... Opa. Menos tempo também. Nossa, olha o telefone. Os outros... Tudo. Não aconteceu nada. Toma! Toma na face, mano! Eu sei que vai vir aqui, ó. Caiu... Toma! Engatou. Agora acho que é... Aqui embaixo. Ele vai fazer o escudo atrás... Quando tem problema. Toma na cara Vagabundo Agora aqui ó Agora tem que usar o conceito da estratégia Foi pra lá E veio pra cá Ai caralho Ah, agora sim Foi Vem que vem Aqui ó, aqui em mim Vem, me atira, me atira Não tem coragem Não tem coragem Mais uma na orelha Agora se não me engano Tem que dar um tiro aqui Agora vai começar a cair Toto E vai melecar Toto ali Ali Foi pra fita Agora acho que acabou Não lembro Não lembro agora mano Agora tem 3 cérebros tentando comandar ele Agora fica mais complicado se não me engano Olha lá fogo, fogo Fogo É fogo Ah é água mano Ali Agora vem aqui Aperta o botão Aperta o botão Eita pô Agora dá pra ver que é uma menina Que a gente tem Ó Azulinha feitinha Bonitinha A Shell Tem história de quadrinhos sobre ela Eita pega Eita pega Atira Agora vamos atirar lá na lua Demo tiro na lua Que cagada hein Olha a cagada Você viu que eu mirei em outro lugar da lua Mas tá bom Tá voando Mata ele Mata ele Segura Segura Ó lá Tem até um carrinho Ó lá a bandeira dos Estados Unidos Cara Não acredito Nunca tinha visto isso Esse jogo prova que os Estados Unidos foi mesmo pra lua Não sei como fizeram isso Mas jogaram ele e seguraram ela Mas tá bom Isso que uma mão roubou hein E não quebrou a mão dela Mas tá bom E isso é o fim do Portal 2 Meus jovens Não é tão difícil assim É mais difícil que o 1 Simplesmente bem mais difícil que o 1 Mas quando você já fechou o 1 Você acaba Se adaptando ao jogo Entendeu É O legal do Portal 2 É que ele tem uma campanha Exclusiva pra você fechar de 2 Muito legal Se você tiver um amigo que tenha E queira jogar online Ou Em casa Tem que ter um controle Do Xbox E você vai jogar Você vai ver que é muito bom mesmo Muito legal esse jogo E Que sono do caralho É Como você pode ver é bem maior Eu fechei em 3 vídeos o outro Esse aqui ficou acho que em 10 ou 11 Uma coisa assim Mas Esse jogo aqui ficou bem melhor que o 1 Eles capricharam bastante mesmo O 1 era só um brinde E fez bem mais sucesso que os outros jogos Que eles saíram junto E Fizeram o 2 aí Mais se preocupando com a qualidade mesmo E Não deixou a desejar hein Pena que A Valve está ligada Nunca tem um Terceiro jogo da franquia Mas Se tiver um dia A gente vai esperar De braços abertos E com certeza Vamos jogar aí Vamos fazer a série Beleza? Para quem quiser saber sobre a história do Portal 2 E não saiba inglês Vai ter que dar uma pesquisada melhor aí Eu também não sei inglês Eu sei porque eu fechei várias vezes E escutei várias pessoas falando sobre a história Então vai ter que dar uma pesquisada boa aí Para descobrir Mas eu sei que não é nada tão complicado assim Mas é uma boa história Quem Quem tiver afim aí Eu recomendo bastante procurar Eita pega Ah desligou O final do Portal sempre tem que ter uma brincadeirinha né Aqueles dois robozinhos que a gente viu São eles que a gente comanda Quando a gente está jogando online É Está jogando ID2 Tem tanta campanha Como dá para você criar a sua fase e tal É bem legal mesmo Olha que massa Ó e tem até um chefão lá em cima Isso que eu achei foda Os robozinhos estão se juntando contra nós Nossa Eu tinha esquecido que tem uma música no final Olha que massa Olha o tamanho daquele lá no fundo Que louco hein Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Adicione nos favoritos Se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo no facebook Indique para seus amigos do facebook Das suas redes sociais E poste comentários aí Dicas, sugestões, críticas O que vocês querem para a próxima série É A gente já está mais ou menos sabendo Qual que vai ser a próxima série Mas O que Ó está passando por todas as fases O que vocês querem De Melhorias É O Two nerds É Dois nerds Nerds em apuro Só esse tempo que não tem Porque É difícil reunir todo mundo Dois nerds em apuro É O Two nerds gameplay Que é eu e o Eduardo Também está difícil Porque o Eduardo Estragou o fone dele Mas agora ele comprou outro Então a gente vai voltar a fazer Quando der Com certeza Ó lá É Assistam o vídeo também do Zangado Que explica a história do portal É muito bom mesmo Eu indico para todos Não é merchan isso Ele não está me pagando Eu não conheço o Zangado Mas É muito bom mesmo Todo mundo sabe disso Eu tenho que confessar É um excelente canal Então vejam lá Quem quiser saber mais Sobre a história do portal Que é muito boa mesmo E eu indico esse jogo 100% Vocês viram quanto eu gosto Do portal É um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida E sempre vai ser Beleza Até o próximo vídeo Aquele grande abraço E Tchau